E aí galera beleza fala galera voltamos aqui no GTA 5 online galera hoje queria ensinar mais um método aí você duplicar carro beleza quem não sabe esse grito aqui no canal então se você é novo aí seja bem-vindo e se não for inscrito e se inscreve no nosso canal beleza eu ensinar mais um grito aqui pra vocês muita gente já sabe esse grito eu só queria revisar ele que muitos estão perguntando se o grito está funcionando na versão 1.37 ou não beleza então feliz natal a todos e vamos para o grito eu mostrar pra vocês aqui eu tô na versão 1.37 então você vai fazer você vai roubar um carro na rua vou ver esse sentinel aí pra mim é o carro compensa mais quando eu vou fazer grito aí que ele já vem quase todos do lado você não sabe como pegar no meu canal tem vídeo ensinando beleza carro tem que ser um carro de rua não pode ser carro seu mesmo não pode ter nem seguro e você também não pode entrar na garagem com ele beleza a gente vai vir aqui vai descer pra gente poder quebrar a porta dele isso é o carro não sumir lá da lo santo quando a gente duplicar ele a porta dele aí a gente vai fazer agora vai vir aqui perto da garagem aqui vai parar do lado e vai entrar na garagem vai sair o carro fica aqui fora fora agora perto do círculo azul ali agora a gente entra e sai beleza então aqui vamos sair novamente de novo saímos aí vamos entrar no carro você vir aí já bugou a porta já consertou então quer dizer que o certo você vai fazer agora você vai ligar para o gelo de outros filmes e de um serviço e serviço e serviço beleza vou ligar que possível quanto seja aí chegou serviço confirmei aí que eu quero serviço enquanto isso a gente vai indo para los santos se você não foi inscrito e se inscreva aí pra gente bater a meta de todos cá beleza sim possível já mandou serviço mas primeiro a gente vai entrar aqui na los santos e sair e é público que dá certo e aquela bugada ali dentro beleza vamos sair aqui lembrando a você que você tem que estar na sessão pública tem que tá cheio beleza está acima de 25 jogadores para poder você conseguir fazer esse grito sozinho não você vai precisar de um amigo vocês estão vendo tem 27 jogadores na sessão você vai fazer agora você vai vir aqui ó espera a porta abrir ali se ela abrir você acelera e aperta o botão óbvio ou start fica apertando um monte de vez que é para bugar aí dentro vai aparecer para você apertar a seta para direito onde a modificar o veículo você põe o pneu dele um pouquinho para fora aqui da porta você vai abrir o celular vai no serviço do simus que ele mandou ou do gerald vai aceitar aí para entrar chegando aqui você aperta o bola e o x para sair da missão do serviço né se tiver no prestígio 4 assim que você responde aqui você corre rapidamente o veículo entra e começa a apertar a seta para a direita aí ele vai bugar aqui dentro você conserta ele vem aqui trocar a placa e troca a pintura também estava todo azul vamos botar um azul e um branco agora vamos sair lembrando que não pode ter nenhum jogador aqui perto da lo santo se não dá certo nenhum amigo seu para um pouquinho aí seguir a câmera de leve o lado tricou o que você faz então os pacos nesse carro original você faz tudo isso que eu tô fazendo aqui antes de você tomar ele beleza você vê se o clipe vai funcionar mesmo não não os pacos no original você vê a cópia ainda tá ali separei lá perto da porta aqui ó batera que é disposto você vai fazer agora vem aqui na cópia e entra na lo santos e sai para ver se o original ainda vai estar ali se o original ainda estiver ali então quer dizer que você pode tornar ele no máximo e duplicar beleza se não você vai precisar de um amigo para ele ficar no original com se entrar na lo santos cacopi igual filha vamos supor que você já turnou ele no máximo já tá duplicando você vai vir aqui colocar segura e localizador na cópia você faz isso e sai você vê o qual coloquei segura e localizador na cópia e o original ainda tá ali ó você vai fazer agora você não ficar perdendo tempo aí vai com se você deixar a cópia aqui você entrar lá e repetir o clipe vai funcionar novamente vou repetir aqui ó quando você repetir aquela cópia vai sumir ela vai lá para sua garagem eu vou repetir aqui para você ver que vai funcionar a bugada você dá uma resenha e boa abro celular entrando serviço do simus você sai do serviço assim que você sai se corre rapidamente para o carro festa para entrar dentro e fica apertando seta para a direita você conserta ele novamente você troca a placa e a pintura sempre a principal não troca para a secundária a pintura aqui ó e sai novamente vamos ver se deu certo saímos aqui vai fazer aqui ó você vai esperar um tempinho virar a câmera de leve e picou lá de novo você viram que duplicou aí se bate aqui original acelera ele lá para frente e parte de novo beleza batido de novo agora só você continua aí vem aqui bater aqui perto da porta dos santos que presa aqui vou passar por cima o que você vai fazer aqui é só você pegar a cópia e colocar segura e localizador novamente quando você entrar lá que você sair essa cópia daqui ó você colocar segura e localizador nessa outra essa daqui que tá aqui ó ela vai ter sumido vai ter ido lá para sua garagem beleza tchau galera o vídeo foi esse se gostou deixa aquele like se não for inscrito se inscreve no nosso canal e até o próximo grite aí e valeu e falou